Numa turma, a razão de raparigas para rapazes é 5 para 8. Ou seja, por cada 5 raparigas, há 8 rapazes. Se houvesse um total de 65 alunos, quantas raparigas haveria? Isto é interessante. Dão-nos a razão de raparigas para rapazes. Mas querem que, digamos o número de raparigas, tenda em conta que são 65 alunos no total. Portanto, não podemos limitar-nos a pensar na razão de raparigas para rapazes. Temos de pensar também na razão de raparigas para o total de alunos. Total de alunos. Como podemos descobrir qual é esta razão? Bom, a razão de raparigas para rapazes dá-nos uma boa pista. A razão, se há 5 raparigas por cada 8 rapazes, quantos alunos haverá no total por cada 5 raparigas? Por cada 5 raparigas, haverá 5 raparigas e 8 rapazes, ou seja, um total de 13 alunos. Limitei-me a adicionar 5 e 8. A razão de raparigas para o total de alunos é 5 para 13. Uma maneira de ver isto é, se dividíssemos os alunos em conjuntos de 13, cada conjunto de 3 alunos teria 5 raparigas. Agora, acho que já podemos descobrir quantas raparigas há no total. é que sabemos que há 65 alunos. Há 65 alunos. Não temos apenas um conjunto de 13. Temos 65 alunos. E quantos conjuntos de 13 cabem em 65? Para transformarmos 13 em 65, temos de multiplicar por 5. 5 vezes 10 é 50. 5 vezes 3 é 15. Portanto, 13 vezes 5 é 65. Podemos considerar que temos 5 conjuntos de 13. Se tivermos 5 conjuntos de 13, cada um deles terá 5 raparigas. Multiplicamos por 5 e teremos 25 raparigas. Por cada 65 alunos, 25 serão raparigas de acordo com a informação que nos é fornecida. O que é o que é o que é o que é?